Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui quem fala é o Milk. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 23 nesse canal. Dessa vez, draft, rapaziada. Bora que bora montar aquele draft maravilhoso. Chat, já convido você a deixar o like. A nossa metinha é 150 likes pra apoiar o canal. Firme e forte. Vem que vem live todo dia, tirando terça-feira, entre 9h30 e 10h30 da noite. A gente começa aqui no YouTube e no nosso canal da roxinha, Milk, que é o pior gamer do mundo. Então bora lá, pessoal. Vamos que vamos nessa. Comenta aí pra alguma crítica construtiva do vídeo, né? Então vamos lá. 4-3-3, sócio 9. 5-2-2-1. 4-3-3, ofensivo. E 4-4-2 em linha, rapaziada. Caras, eu vou pegar a 4-4-2 em linha, caras. Vamos que vamos nessa. Montar o nosso capitão. Vamos ver o que vai ser o nosso capitão. Vem o Neymar aqui, mas não linca. Vem o Raji, não linca. Vem o Volante Petit, não linca. É, aqui é Neyney, né, rapaziada? Mas aí deu uma sacaneada aqui, né, mano? Mandou só jogador que não linca. Beleza, vamos lá. Vem o Vimmer, o Madison e o Saka, né? Esse Saka aqui é interessante. É um jogadorzinho bom. Já utilizei ele no meu time principal. Vamos ver o atacante, galera. É agora. É agora que tem que... Nossa! Nossa, EA Sports do céu, cara. Que que é isso, cara? Vardir, rapaziada. Aí é uma sacanagem das gigantescas, né? Papã! Dembélé, mano. Papã, Foot Fantasy, Darwin Nunes. Bem, eu vou testar esse Papã, Foot Fantasy, cara. Ele é 3-4. Meu Deus do céu, né? Tem o Darwin Nunes também. 3-3, meu amigo, cara. Lautaro Martinez, né? Caramba, velho. Então vamos de Papã aqui, velho. Isso é louco, mano. Esse Papã aí tem um pé atrás com o Papã. MC, boa, galera. Parque de Sung, Foot Fantasy, Modrit, cara. Modrit e Tote, manos. Ah, cara, veio o Parque de Sung, cara. Véi, eu sei que o Modrit e Tote é insano, é inacreditável. Mas eu quero muito testar esse Parque de Sung, cara. Vamos testar esse Parque de Sung, Foot Fantasy, caras. Primeira vez, primeira oportunidade que eu tenho de testar o Parque de Sung, né? Então vamos lá de Kyle Walker. Tô montando um timezinho da Premier League. Tô curtindo o time, tá ficando legal, né? Opa, Meccano, Varane, Salibar, rapaziada. Boa, outra carta que eu nunca utilizei. Primeira vez que eu vou testar o Salibar. O time tá ficando linkadinho, chat. Ó o Romero aí, fofana. Rubem de Ascara, que zaga, hein? Uma zaga Foot Fantasy sensacional, rapaziada. Sensacional essa zaga. Na lateral esquerda a gente já tem um target, né? E a lateral esquerda não foi legal. Vamos para a ME, rapaziada. Vamos ver o nosso ME aqui, ó. Temos Mitoma, né? Da Premier League, o Smith Howey, né? O Indaia também. Bem, cara, o Smith Howey é 4-4. O Mitoma é 4-3, né, caras? Bem, mas eu vou pegar o Mitoma aqui, chat, porque eu tô montando um time Foot Fantasy, né? Um Foot Draft e Foot Fantasy, né, cara? Cheio de Foot Fantasy herói e de Foot Fantasy normal também, né? Aí pegamos o Pick 4, bugadaço. Né? Bugadaço aí no gol. Vamos ver aí o resto, galera. Frimpong, Mjolnir. Beleza? Vou pegar aqui o Frimpong, né? Vamos para o próximo. Vamos lá. Vamos lá, Iaizinha. Capricha. Manda um Icon pra nós, Iaizinha. Ó, obrigado, Iaizinha. Obrigado, né? Acho que eu vou tentar de novo, rapaziada. Vou tentar de novo, hein? Os Ambrotão. Então, manda um Icon pra nós, Iaizinha. Vamos lá, por favor? Tá, é... O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, rapaziada? Não cai, né? Mas tá tranquilo. O importante é tentar, caras. Olha aí. Vamos lá de Hoffman, Halsberg, Pérez, Orsic, Maseroy. É, vamos de Hoffman aqui. Bora aqui, bora com o caçador. Vamos nessa aí. Eu quero um Iconzão da... Uh, rapaz, eu nunca, mano. Primeira vez na minha vida que eu vou testar esse homem, cara. Eu sempre quis testar ele, galera. Ih, Iaizinha, Tio Rê, cara. Aí o Neymar dá pra botar no início do jogo, no ataque, né? Cara, esse Iaizinha, meu Deus, cara. Primeira oportunidade, caras. Primeira oportunidade da minha vida que eu vou testar o Iaizinha, Tio Rê, cara. Olha o Romarinho aí, ó. O ídolo dos corintianos. Cadê a nação corintiana? Tem corintiano aí no chat! Ai, 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 Alexandre Pato. Tô brincando. Cruyff, rapaziada. Meu amigo do céu, mano. Vou meter o Cruyff sem link aqui, caras. Bora que bora, né? Agora o Neymar ficou ali pra ponta esquerda, por enquanto, no início do jogo, cara. Veio o verde aí também. O Gakpo. O Gakpo é interessante, né? O Gakpo acho que é melhor que esse verde, né? O Gakpo é 4-4. O verde é 4-3. Vou pegar esse Gakpo aqui pro segundo tempo. Bora lá. Vamos nessa. Vamos ver aí, caras. Mais um. Nós trouxemos aí Bruno Guimarães. DG no gol também. Bem, o Bruno Guimarães linkaria perfeito no lugar de Iaia Tourê, mano. Mas eu não vou deixar pro link, não. Vou deixar o Iaia de titular. Vou trazer o DG. Boto o DG no gol aqui. Vamos nessa, caras. Bora que bora pra mais um. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior aí também pro segundo tempo. Manda um Ronaldo pra nós, Eaia. Pra fechar esse dash daquele jeito, Eaia. Ai, Iaizinha. Eu te amo, Iaizinha. Eu te amo, Iaizinha. Rapaz, galera. Que isso, mano. Vem o Lohri. Também é uma Lohri. É uma oportunidade de eu testar o Lohri. O pessoal falou muito bem do Lohri, cara. Bem, caras. Temos aí pra entrar no jogo Neymar. Temos pra entrar no jogo Messi, mano. Messi 98, rapaziada. Eu gosto aqui de ter o cacuete de deixar o time organizadinho aqui por overall, né, caras? Mano, cê é louco, rapaziada. Cê é louco, rapaziada. Olha esse time aqui, manos. Olha esse time, rapaziada. Olha esse time. Que delícia. Início de jogo a gente coloca, então, o Neymar na ponta esquerda. Vou colocar, cara, o Messi, mano, no Papam, velho. Rapaz, como é que eu vou colocar esse Messi aqui, galera? Quem que eu tiro? Será que eu tiro o saca? Será que eu tiro o Papam? Vou pensar aqui, né, com a galera. E vamos, Dália, né, galera? Vamos ver aqui o que vai rolar. Bem, aqui eu acho que não vai entrosar mais nada, né? Já tá todo mundo entrosadinho. Quem dá pra entrosar, tá entrosado. Vou pegar o Zelensky aqui que fala a língua do Messi. Ó, dá pra deixar o Messi de titular já, ó. Messi e Cruyff de titular, porque não vai mudar nada, né? Eles entram deslincados mesmo. Primeiro time do draft encontrado, chat. Esse aí não é o time que o Oscar joga? Cobeltuta, Maldini, Gerrard, Zinedine, Zidane, mano. Beneder e Martial. Time maço, né? Vou trazer já o Neymar logo no início do jogo, que é um cara que eu gosto muito, mas faz tempo que eu não uso o Ney. Mas vou testar o homem aí, vou trazer o homem. Testar não, né? Trazer o homem pra jogo, cara. Bora lá. Boa, Cruyff, zudo. Cruyff jogando demais, hein? Messi de perna esquerda, ele não perdoa. Boa! Tá lá! Aperta o placar do futebol. 1 a 0, chat. Que isso, mano. Rapaz do céu, olha o Zidane. Ai, tomamos, mano. Tomamos, tomamos, tomamos bonito, né? Belo gol do Puskas. Belo gol do Puskas. Tudo igual 1 a 1. Gostei de Aé Ture agora nessa jogada, mano. Muito forte fisicamente. Olha o Cruyff. Recebeu o Cruyff na batida! É ele, né? É ele, né, rapaziada? Cruyff, zudo. 2 a 1 no placar. Belo gol, caras. Aê, não há impedimento. Cruyff, Cruyff, Cruyff. Limpei o goleiro. Fuzilei! Tá lá! É isso, cara. Ligueira o adversário agora. Ai, que isso? Tem um buraco na zaga, mano. Agora o gol. Pô, mano. O cara chega, chuta e é gol, né? Não entendi esse buraco na minha zaga agora, sinceramente. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vai, Messi. Tá lá. Aí. Aí ele não perdoa, né? É meu, que é meu, que é meu, que é meninada. É do Chumaceiro. Do Balon, Luiz Moraes. Um abraço, irmão. Da época do Newport. Calto colando aqui na live. Vem que vem, Luizera. Live todo dia, tirando aí. Terça-feira entre nove e meia e dez e meia da noite a gente começa, irmão. Valeu, 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 querido. Messi! Tá lá, mano. Fechou, cara. 5x2 do placar. Messi botou o adversário pra correr agora, né? Botou o adversário pra correr. Olha o time do cara aí, rapaziada. Benzema, Gullit, De Bruyne, Van Dijk e companhia. Que é isso, hein? Rapaz. É um time, galera. Vou jogar contra dois adversários juntos e ainda vou jogar contra um time com três atrás na defesa, hein, mano? Bora aqui, bora, né? Mas, caralho, mano. O cara chutou no ar ali do nada. Esse cara deve estar caçando. Não é possível, né? Não é possível o cara chutar no ar assim logo no início, mano? Que isso? Calma, começou o jogo. O cara já quer me zoar, mano. Calma, vamos pro jogo, mano. Bora lá. Segura. Então, vamos lá, né? Bora, Messi. Calma, boa. Segura. Bora, bora. Ah, deixa eu botar o Neymar no time, né? Esqueci. Boa bola, Cruyff. Messi arrumou. Messi, a batida! Calma aí, ah. Me toma! Gol! Vamos! Bora, rapaziada. Let's go! Vamos nessa, vamos nessa. Messi aqui, vou trazer o Neymar. Vou trazer o Neyney. Começamos bem, rapaziada. Começamos bem aí. O adversário já pegou, a bola já chutou no ar no início. O cara já veio na maldade. Mas nós fizemos o primeiro gol, né? Por enquanto, 1x0 pra gente, mano. Bora lá, né? Draft serve pra testar as cartas impossíveis de tirar. Também, também. Que nem esse Messi Tote, né? Que nem esse Cruyff da Copa. Dá pra dar uma brincada, né? Não entendi agora. O cara não chutou o ar, rapaziada. Tomou... Por que ele não chutou o ar agora? Não entendi agora. Tava tão serelepe, tão saltitante. Boa. Boa. Morris. Calma, calma, calma. Vamos parar, vem comigo. Esse saco, eu acho que ele é perna esquerda, né, mano? Ai, velho, eu errei o player lock, mano Errei o player lock, era só fazer ali, mano Probaixo o Messi Cabadinha Uh, na trave, mano Bora, bora lá Boa, Cruyff Ai, faltou força, ainda chegou Boa, boa, Paco de Sung Cruyff Aí, galera Como o cara tava chutando o vento pra sacanear a gente, né Toma nele, né Ó, ó, ó Chuta o vento aí, amigão Né É aquela coisa, rapaziada Eu ia jogar de boa Mas como ele chutou o vento aí Aí eu falo, meu amigo Chutou o vento, você vai invocar, rapaziada Aí você chamou pro x1, né? É que nem cuspir no chão e passar o pé em cima Você chamou pro x1, irmão Né? Se não fosse por isso Tava jogando bem mais tranquilo, né? Bora lá, bora lá Aí o jogo ajudou demais, hein? Aí o jogo ajudou demais, nossos amiguinhos aqui, rapaziada Boa, boa lançamento Vamos nessa Messi, calma Bora, bora lá, bora lá Calma aí, ó Aquela sobrada que tem que ter, né? Pra equilibrar, né, mano? Olha o que que... Olha o que que aí... Aí tirou meu jogador Meu zagueiro do lugar, né? Quase tomei o gol de novo Aí, aí Pode deixar que o jogo aqui O x1 é eu e os caras, tá? É dois contra um já, tá? Não precisa ser três, tá? Não precisa ser três, tá? Já bem... Tá bem interessante dois contra um já Não precisa ser três contra um Não precisa vir mais um, não E aí a Tio Rê no super chute Eu tô falando que o super chute tá entrando mais, rapaziada Eu tô falando que o super chute tá entrando mais, mano Bora lá Olha aí Olha essa pancada do E aí a Tio Rê, mano Tá entrando muito mais o super chute, mano Não dá, né? Ah... Claro, a câmera é co-op com 17 de zoom e 1 de altura, Tiagão Bora lá Boa Messi Ah... É pênalti É pênalti, rapaziada Bora lá Vamos fazer com a comemoração Ah, botão de correr Eu vou bater o melhor pênalti da minha vida, galera Tá lá Tá lá Botão de correr, dois toques, o analógico direito pra cima Ó... Tá lá, ó 4-1 É isso, né, rapaziada? É isso que acontece quando chuta o vento, né? Você invoca o seu adversário pro x1, né, cara? Vamos lá Uuuu Uuuu Vocês vão aonde, meus amiguinhos? Eu tô indo pro outro lado Cruyff Nossa Venha Começou o jogo, já meteu Um chute no vento no início, tá ligado? Uuuu Cruyff Nele Cruyff Nele, rapaziada 5x1 Bora lá Mas é nessa pegada o calm down Neymar É o calm down esse aqui agora Esse aí é o calm down psicológico, rapaziada É isso, né, mano? 6x1 no placar Fora os ameaços Será que vai cavar, rapaziada? Será que vai cavar? Não cavou Tá lá Gol 6x2 no placar, chat Bora lá Bora lá Bora lá Messi Tá lá, galera 7x2 Até cansei de ser tóxico o adversário, né? Ih, vai apertar a start três vezes Não, quitou Ele quitou, rapaziada Beleza, né? Achei que ele ia apertar a start três vezes Ia ser tóxico de novo Tá lá, quitou E é isso, matamos, né? Matamos a brincadeira aqui, chat Vamos pra semifinal, né? Vamos pra mais uma Semifinal contra Messelier Lúcio Madi Diogo J, galera E papã, né? Vamos trazer o menino Ney aí pro início do jogo Vamos pra semifinal, rapaziada Vamos pra semifinal, né? Final, olha o lançamento pro Messi O que é que eu fiz, meu quiseira? Proif Olha o Cruyff, rapaziada Olha o Cruyff Essa bola não entrou, rapaziada Cê é louco, me calmo Aê Parque de Sungana Ah, galera Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou ficar por aqui no draft Cruyff parou Limpou Cruyff Aê, carai Vamos Vamos Finalmente, rapaziada Pare Bora lá Messi Aê, galera Mano, eu tô falando Eu não consigo, cara Eu não consigo fazer um gol nesse adversário, rapaziada Bora Messi Agora toma, mano Aê, velho Finalmente, cara Porra, rapaziada Eu tô sofrendo de um jeito que eu nunca sofri pra fazer um gol na minha vida, mano Sumida por olho, tá ligado? Faz mal pra caramba, mano Uh Messi Tá lá Vamos, galera Let's go Bora lá Que isso, hein Que isso, hein, rapaziada Uma hora é sair esse gol olímpico, hein Uma hora é sair esse gol olímpico, né WTF neles, mano Wata límpico Termina o jogo Estamos na grande final do draft, rapaziada Finaleira chegou Vamos lá em busca desse título, né Vamos em busca desse título, caras Bora lá, pessoal Marcele Bora que bora Wander Saar Militão Maldini De Bruyne Gullet Tote Raspador E Darwin Nunes Que isso Que time absurdo, mano Ainda tem o Hakimi Tote Messi Olha aí Parque de Sougue Gol Na grande final do draft Aperta o placar Vamos nessa, chat Vamos nessa, né Bora lá Tem alguém no chat aí que tirou esse IA Ou tem esse IA, mano Você é louco, mano Que jogador, velho O Messi Olha o Messi, galera Fata límpico Messi Tá lá, mano É o fucking Messi, rapaziada Que maravilha, hein Voa, Neymar Voa, Neymar Voa, Neymar Voa, Neymar Voa, Neymar Voa, Neymar Cruyff Cruyff Tá lá Pode ter sido o gol do título Rapaziada Pode ter sido o gol do título, galera Vamos nessa, molecote E tá lá, pessoal É campeão do draft Chat Campeones Somos campeones Tá lá, gente O título veio Com tranquilidade No final aqui já deu uma brincada com o adversário Tava só zoando na partida O título veio, né Vamos ver os packs que a gente vai ganhar Quer ver que vai ser dois pacotes de ouro E um pacote de ouro prêmio Só olha, mano Ó, os piores packs Quer ver? Ó lá Ó lá Tá vendo, gente? Dois pacotes de ouro raro E um pacote de ouro prêmio Vamos abrir Cara, simplesmente não paga os 15 mil, né Pacote de ouro raro E pacote de ouro prêmio Gatou vários packs aqui, ó Não paga os 15 mil, né Ó, vamos lá Primeiro pacote de ouro raro Bora ver Vamos ver Pela direita Oro raro Português SA Ah, beleza Pelo menos veio um 85, né Pelo menos Veio um 85, galera Veio o Julian Alvarez também Vamos lá Vamos pro próximo pack aí Vamos dá-lhe, né Vamos dá-lhe pra não tomar, né Então veio o Julian Alvarez É esse aqui, né Pacote ouro prêmio também Vamos ver Bora lá Pela direita Inglês Lateral direito Tripier Beleza Um 84 Pelo menos tá vindo umas forragens aí, né Chat Pelo menos tá vindo umas forragens Mais um Bremer 83 Tranquilo Vamos ver qual é o próximo Vamos ver qual é o próximo que a gente vai tirar É outro pacotinho ouro raro, né Pra fechar aqui o nosso vídeo de draft Já deixa o seu like 150 likes é a meta nesse vídeo de draft, galera Bora que bora Tá sendo vídeo todo dia ao meio-dia aqui no nosso canal E live todo dia Entre nove e meia e dez e meia, tá Cadê o pacote ouro raro? Eu estou guardando esses packs aqui Para o evento footbird que vai sair já já, né Pacote ouro raro Cadê o outro pacote ouro raro, rapaziada Pacote ouro raro Ah, deve estar escondido o pacote ouro raro aí, chat Então eu vou pegar Vou abrir um pack melhor para vocês, ó Vou abrir esse pack Deixa eu ver aqui Um pacote legal, ó Um pacotinho legal para nós abrir Pacote prêmio Variado É que esse daqui vem em prata junto, né Vamos abrir aqui, ó Pacote Jogador ouro raro 83 Vou abrir um pack ainda melhor para vocês Vamos sentir um cara bom Olha aí Pela direita Brasileiro Volante Vem um 83, né É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é nóis, galera